Oi gente, segundo, segunda de manhã, dia 1º de agosto, seja bem-vindo a agosto, gente Já fiz aqui os pacotes de ontem, que eu não tinha preparado ontem à noite, né E aí saiu uma venda agora, agora de manhã Aí eu já vou preparar ela, já vou enviar junto, porque dá tempo, tá? Deu fazer essa, já separei, peguei caixa, já tá tudo aqui no jeito Só não embalei ainda pra mostrar pra vocês Estou um pouco resfriada, gente, já tava ontem, ai, aquele mal-estar, assim, moleza A vontade de ficar deitada só com frio, tremei, um pouco de calafrio de frio E aquele jeito, cabeça um pouquinho pesada, sabe? Mas não chega sem gripe, não, é mais resfriada, eu acho Peguei ali pra mostrar pra vocês Eu sempre tô passando de manhã Pra ir trabalhar esse gloss, gente, que eu gosto muito, tá? Tá sendo os meus preferidos aí Tem dois, na verdade E os dois da Nina Secrets, da Eudora Esse aqui, esse que eu tô, é esse aqui Aquele stick, acho que é stick, que tá sem o nome aqui Que tem a pontinha de coração, sabe? Vamos ver se foca Olha, gente, tem esse aqui de coraçãozinho Pra gente ter que apertar aqui, que ele vai saindo Bem pouquinho por ver se acabar de apertar Mas é muito bom Eu tenho uma venda, mas não é dessa cor Porque eu comprei na época um de cada O outro é nude E esse é bem rosinha E eu adoro esse Diz que é gloss, mas parece um batonzinho, tá? E o outro é gloss mesmo Nossa, eu tava olhando Olha, gente, já usei metade Olha onde que já tá No meio ali, quase Aí esse aqui Gosto muito, gente De gloss, assim É um dos meus preferidos, tá? Ele é maravilhoso, esse daqui Deixa eu ver o nome Se aparece aqui Nossa, não tenho nome, gente Ah, tem sim, rubi Então esse é o do rubi Lá da Nina Secrets Eu tenho também o outro A venda na minha loja do chupi Se eu não me engano Ainda tem em estoque Da outra cor Mas legal, gente Não me arrependo De ter pego esses daqui Pra mim Que eu tô usando muito Eu uso todo dia Todos os dias Pra ir trabalhar, tá? Ou é um ou é outro Eu ainda tô colocando a máscara Mas não tem problema não, tá? Coloco a máscara Levo e aplico lá Tiro a máscara de vez em quando E é isso Estamos aí Deixa eu mostrar pra vocês Então o pedido Que saiu hoje Olha, gente Os que eu já tinha feito Sete, tá? Três, seis, sete E aí o que saiu hoje, gente Olha só Que eu anunciei Sábado Que eu falei pra vocês Que eu me acabei De fazer anúncio Esse final de semana Aí Na chupi Aproveitar que as porteiras Estavam abertas Na chupi Sem nada Indo pra revisão Fiz anúncio Final de semana inteiro Então olha que benção Se anunciar e já sair Gente O do kit bumbum de pêssego Tá? A máscara E o esfoliante Maravilhosos Tá aí Era o único que eu tinha em estoque Então foi Numa próxima promoção aí Eu invisto em mais um Vocês já pensaram Que tava sem anunciar E eu Na minha organização ali Do estoque Fui anunciando tudo Assim que eu Que deu né Esse aí foi um deles Gente Adorei Muito bom E tá indo pra Fortaleza Olha só Tá indo pro Ceará Gente Que legal Oi gente Segundo Na noite Eu tô aqui Gente Tô com um pouco De resfriado Tô aqui Além de exposição Mas é resfriado mesmo Sabe? Acho que é E Aí tô assim Tô devagarzinha Tem uns pedidos aqui Pra preparar Mas não sei se eu vou fazer hoje Se eu deixo pra amanhã Vamos ver se eu melhoro aí Tá? Aí tem duas coisas Que eu gostaria de comentar com vocês Uma da Natura Pra quem acompanha Ou não Aqui Eu comentei assim Já comentei algumas vezes Até no último pedido Na Natura Que antes chegava Sempre cedo aqui, né A caixa era tão boa Eu chegava do trabalho Já pegava e tal Agora eles têm entregado A noite Só E eu acabo pegando No outro dia No final do dia Quando eu chego Que tá ali embaixo, né Que às vezes Eles nem avisam Quando chega a noite Fora de horário Assim E aí veio Uma notificação Ali no app Eu vi ontem Falando Que tá com problemas Aqui na região mesmo Por isso Que as entregas Não estão sendo feitas Como era habitual Antes Estão sendo feitas À noite Finais de semana Olha só, gente Então não era Só uma Só uma percepção minha Realmente era um problema Sabe? A segunda coisa Que eu gostaria de comentar Hoje eu Publiquei um vídeo Do Boticário Minha primeira abertura De caixa Do pedido Do ciclo Onze É onze, né Onze Que tem o pedidão Em florata, gente Ai, eu queria tanto Ter comentado isso Gravado uma Coisinha Pra colocar junto E eu esqueci Que é importante Essa informação Gente É assim Já é a segunda vez Que acontece comigo Que eu reparo Pelo menos Que Quando eu faço Um pedido ali Do que tá No ânfora dourada É só uma aplicação Gente Mas isso não tá escrito No garninho Você pode pedir De um A quantidade mínima Que fala lá, né Até Duzentos Que vai aplicar Ali a promoção Mas você Não consegue Fazer um próximo Pedido É Não tem Agora os floratas Pra mim Gente Estão todos Nos valores normais Lá Na promoção Que tá no ciclo Mas sem O lucro extra Da Então Falando Dourada Está Mesmo Na promoção Do ciclo O valor atual Tá lá As floratas Também O carrinho Eu coloquei As que eu tinha comprado Todas Pra ver Coloquei Quantidade De tudo Elas estão Quase 20 reais A mais Do que eu paguei Pensa como eu paguei Preço bom Gente Não me arrependo Não Só espero Vender Né Então Não sei É uma coisa Pra 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 gente Ficar ligado Nisso Tá Se você Tiver pensando Em fazer um investimento Bom Assim Alto Igual eu fiz Com quantidade Não pensa Ah Vou pegar Cinco agora Daí Um dia Eu pego Mais cinco E tal Porque Às vezes Não vai dar Isso que é ruim Tem que pensar Bem Aconteceu isso Comigo Gente Com o glamour Do outro ciclo Que estava No Álfora Dourada Aí Até A supervisora Falou Não Depois que eu não Estava conseguindo Ela Não Não está Aqui Que você Essa promoção Pra você Não está Constando Só que Aquela vez Foi pior ainda Porque eu só Estava simulando No carrinho Deu um problema No meu carrinho Ficou como se eu Tivesse fechado O pedido Sem fechar E aí Ele sumiu A promoção Mas depois Lá Atualizei Aplicativo Fez um monte De coisa Que deu certo Mas então Isso não está Escrito em lugar Nenhum Eu acho Mas é uma Observação Que eu fiz Na prática E Agora Por exemplo Eu estou com Alguns Splashes As coisas que eu gostaria De pedir Do Cuide-se Bem Na Tiva Spa Não vou pedir Apesar que está mais barato Na Tiva Spa Do Cuide-se Bem Mas é do Cuide-se Bem Que eu estou sem alguns Eu não tenho Vendi um ontem Do morango e leite Vou ver qual que está ali Mas eu acho Que os que Que eu precisaria Não tem em estoque Não sei se vão voltar Ou não Tá Mas então Essas coisas Que eu gostaria De falar pra vocês Eu vou Tomar um chazinho Tomar um remédio Aí Não sei Dar uma ajeitadinha Lá na cozinha Daí eu dou uma animada E vim aqui mostrar pra vocês Eu já quase separei Todos os pedidos Tá Tem umas coisas Muito interessantes Pra contar pra vocês Aqui do pedido Gente Tem umas Curiosidades E Produtos aí Que eu anunciei ontem Que já saiu hoje E tem uma curiosidade Aqui Que chega a ser Um pouquinho engraçado Mais ou menos Engraçado Mas daí Se eu não mostrar hoje Eu mostro amanhã Mas acho que eu mostro Hoje sim Tá Então até já Gente Deixa eu mostrar pra vocês Tem uns clientes Lá no meu trabalho Maravilhosos Que gostam de mim Fofíssimas E que toda vez Me levam coisa Me dão presente Olha o que eu ganhei Hoje Gente Olha isso Tá bem verde Mas vai amadurar Se você quiser Um cacho de banana Maçã Gente Que é minha preferida Eu adoro Aí ela falou Levou já nesse papel Pra deixar embrulhado Porque Jornal a gente não tem Mais hoje em dia Né E aí Peraí que eu vou mostrar Uma outra coisa Olhem isso Gente Eu tenho que arrumar Nossa Esse aqui tá até Tem que colocar tudo Na geladeira Né Olha isso Gente Olha esses morangos Não Gente Sem comentários Eu já comi Alguns daqui Olha Já comi alguns Vou arrumar aqui Guardar na geladeira Gente Hoje eu ganhei Chocolate Paçoquinha O que mais Que eu ganhei Ai Dois de leite Mas algumas coisas Eu deixei Pra ficar comendo No trabalho E outras Eu dei lá Pro Meu namorado Que foi me buscar Tá Hoje Que tá uns dias de folga Daí me buscou E eu dei os docinhos Pra ele Ai Que maravilha Né Gente Olha Vou comer mais uns Aqui Bom dia Pessoal Terça-feira de manhã Gente Hoje Dois de agosto Ontem Eu não fiz Nenhum Nenhum pacote Da Shopee Não andava muito bem Assim Resfriado Assim Né Muita indisposição Ontem à noite Coisa Segundona Né Falei pra vocês Que eu Sexta Sábado Domingo Fiquei no pique Assim O tempo todo Aí chegou ontem No trabalho É um dos O dia mais puxado Eu acho Do mês Pra mim É o primeiro dia útil De cada mês E a noite Aí Com aquela indisposição De se sentindo Resfriado Assim Quente Sabe Um pouco Mas tudo bem Não chegou a ser gripe Não E hoje Graças a Deus Já tô melhor Ai tem sido assim Assim Dias de semana Né Tirando Sexta Que eu Tive que Tomei café Tomei café Já me arrumei Já tô Pronto Aqui Pra Ficar fazendo Até a hora De ter que sair Tá A gente tem Seis pedidos Agosto começou Bem né Ontem teve Dia primeiro Enviei oito Hoje são seis Bem que os oito Claro né De ontem De ontem Não era do dia primeiro Era dia antes Mas a gente Vai contar pro dia primeiro O envio Engraçado que eu tava olhando Gente O oito do oito Vai ser numa segunda Todos os dias Assim Oito do oito Nove do nove Dez do dez Onze do Onze do Doze Ou é numa segunda Ou é numa sexta Porque o sete do sete Foi numa sexta Se não foi sexta Foi próximo de uma sexta Não foi Deixa eu ver Ai tô ali Ai foi numa quinta Isso Que tá o calendário No mês de julho ali Eu tenho que mudar Então De agora até o final do ano Ou cai na segunda Ou cai numa sexta Todas as datas aí Se eu não me engano De dezembro Será que eu olhei até dezembro? Acho que eu olhei Mas então tá Eu acho melhor Quando cai numa sexta Bem melhor Que daí Tem um monte de venda No final de semana E a gente prepara tudo Com calma Segunda-feira é mais puxado Mas eu acho que Prorroga daí Eu vou mostrar pra vocês Aqui os pedidos Que temos Tá bom? Olha que mesinha linda Gente São todos esses pedidos Tá? Tem o queridíssimo Beto Cliente Especial Olha Então o que ele pediu Tem aqui Esse kit Do Águas Lírio Que é um kit Bem lindinho Olha só Tem a colônia Aqui de Águas Um hidratante Um sabonete E eu mando esse aqui Né? Por minha conta Eu sempre mando Gente Eu não consigo não mandar Porque né? Uma colônia Um perfuminho aí Sem válvula Aí eu mando a válvula também Tá? Eu tenho que aproveitar Quando tiver em promoção Pra comprar algumas aí Pra ter Sempre Pra conseguir enviar Mas por enquanto Ainda tem algumas aqui Eu acho que tem umas Duas ou três É que eu acabei enviando Muitas no Aquele perfume masculino Agora esqueci o nome lá Tá? Que não vai também Horos No horos Mas então tá Daí pediu também Gente Olha só que lindo Esse kit aqui Do essencial Que vem essa caixinha Linda Que fofa Olha De sabonete Tem esse puxadorzinho aqui Com dois sabonetes Do essencial Tem o delparfum E tem o creme hidratante Também Tá? E esses kits Vão com as sacolas Sacolinhas aqui De presente Temos esse pedido Aqui com três itens Gente Que tem Um creme de mãos Do velvet Cristal E Esse Hidratante Que não tem mais Né gente É na Na Eudora Esse aqui não tem mais Saiu de linha Esses Que chamavam De tecidos Né? Então é esse Sensual Velvet Olha Um hidratante Que vem todo embalado Como um perfume Não é? É enorme Assim A caixa Olha Ele vem embalado Lacrado Assim Parece uma caixinha De perfume Diferente Né? E também Nesse pedido Aqui Temos um Um conjunto Aqui De shampoo E condicionador Do hidrata De ponta a ponta Eu tenho bastante Desses kits Só que eu percebi Que do hidrata Não tem mais nenhum Teve umas promoções Aí que eu nem Tentei comprar Sabe? Porque eu falei Ah, tô com bastante Né? E não me toquei Gente Que eu tô com Três shampoos Sozinhos Agora ficou Sabe? E nenhum Condicionador Eu nem Me Atentei a isso Pra ter Tentado comprar Sistemos Que tá Algumas promoções Arrasadoras Né? Marquei Toca Então é isso Gente É o Eu tenho Do creme De mãos Da Dessa linha Aqui ainda Do Sensual Velvet Só que ela escolheu Esse outro Velvet Cristal Então Só uma curiosidade Aí, né? E aí Gente Olha só Que eu anunciei Agora Fim de semana E saiu O Malbec Signature Gente Vocês acreditam? Nem eu não acredito Olha que coisa Mais linda Essa caixa Desse Malbec Gente É muito linda Essa embalagem Aqui, né? É poderosa É o poder Essa embalagem Aqui, gente Esse perfuminho Eu tenho mais dois Dele ainda Em estoque, tá? Eu tinha vendido Ele não tava Ele tava anunciado Mas lá eu não Anuncio Cheio de Malbec Que tava bem Capenga o anúncio Tiveram algumas vendas Lá, sim Mas, assim O anúncio Não tava lá Daí eu tirei Todo o estoque Desse anúncio Fui fazendo Anúncios separados Dos Malbecs Esse final de semana Gente, eu aproveitei Já falei Comentei com vocês Várias vezes Mas eu aproveitei Porque a Shopee Abriu as porteiras Dos anúncios ali Igual eu comentei Com as meninas Aqui nos comentários Abriu a porteira Eu aproveitei Gente Eu fiz anúncio Sem parar E aí Já teve venda Um outro Que eu fiz agora Nesse final de semana Anúncio Que eu me acabei De fazer anúncio Gente Vocês não tão lendo Foi esse combo Aqui de Glamour Secrets Black Que eu coloquei Um antitranspirante E o creme hidratante Esse creme hidratante Aqui Gente Ele veio Lá Num kit Do Natal E O kit Que eu desmembrei Porque tava com a data De validade Que já ia ter vencido Ano passado O perfume É o que eu peguei Pra mim E o hidratante Ficou pra montar kit Nunca montei kit Agora eu resolvi Fazer esse combo E já vendeu Gente Rapidinho Porque esse aqui Vai vencer Dezembro de 2022 Então é esse ano ainda Então fiz aqui Ó Que legal Poderia ter feito Com um Body Spray Depois que eu Percebi que eu tenho Body Spray Mas esse aqui tá legal também Eu tenho bastante aerosol Então Fiz esse combinho Muito bom Que já saiu Aí tem um outro pedido Aqui com Uma esponjinha Da Nina Secrets E gente O A curiosidade Agora que eu comentei Ontem Que era uma coisa Engraçada Mais ou menos Ai gente Vocês não vão acreditar Olha Saiu Alguém fez um pedido Aqui de dois Serum De tratamento labial Aqui da Renil Gente Esse aqui Ai meu Deus Foi pedido Foi pedido da minha cunhada Tá Faz uns meses Já que ela pediu Eu não tava conseguindo achar Era aquele outro Serum Antigo Lá da Da Renil Que agora não tem mais Né Que é Sabe Um batom Sim E agora esse aqui Né Aí eu consegui Finalmente Pedir Pedir pra ela Era um pra ela Né Tava com medo De eu fazer os anúncios Ele e bloquear Eu fiz nesse final de semana Só que eu tava fazendo tanta coisa E esqueci de falar pra ela Falou Anunciei pra você comprar Aí ontem Era que eu vejo duas Saiu os dois Os únicos dois Que eu tinha Aí eu fui Eu fui olhar pra ver se era ela Que tinha pedido Não né Aí eu fui falar pra ela Lá você não me avisou Gente eu acredito Que saiu os dois E eu coloquei lá Esse final de semana E já saiu Era pedido da minha cunhada Pra ela comprar Ai gente Agora eu tenho que pedir de novo Mas assim Quando que eu ia imaginar Que eu ia anunciar Uma coisa Um produto assim Da Avon Que ia sair já no mesmo dia Gente Jamais ia imaginar isso Ai muito engraçado né Aí ela ficou Ai não acredito Coitada gente Culpa minha né Porque que eu anunciei E não avisei ela Mas é Sinceramente Eu não imaginei Que ia sair assim Tão rápido Tão rápido Mas foi Tá bom Então esses são os pedidos Tá gente Tudo isso Olha que coisa mais linda Eu vou Eu tenho Deixa eu ver aqui Uma hora mais ou menos Pra eu sair pro trabalho Então vou fazer com calma aqui Se tiver algum Que não dê pra fazer Daí eu envio amanhã Tá bom Então é isso Oi gente Quarta-feira de manhã Hoje temos Dois pedidos Que saíram da noite Eu vou ver se dá tempo De eu fazer Acho que dá Que é bem pequenininho Deixa eu mostrar Aqui gente Esses dois pedidos Então Saiu um refil Do creme de botique Do ácido hialurônico Fazia tempo Que não saia né Eu mexi no anúncio Gente Coloquei na promoção Que não tava na promoção Eu atualizei o valor Esses tempos E não tinha colocado Ainda na promoção Coloquei Já saiu um E também O último Gente Corretivo de aquarela Não tem mais Não terá Só se a Natura Um dia voltar com aquarela Que eu acho difícil Até isso de bom A Natura acabou né Acabou com a linha aquarela Qual a razão Será Eles devem ter Na empresa grande Gente Muito estudo Marketing Isso e aquilo Mas uma pena né Porque pra mim Era melhor Mas Então Saiu o último Dos que eu tinha Não terei mais Corretivo de aquarela Um dos produtos Mais Famosos Da Natura Esse aqui Era na cor Médio 26 E é isso Gente São esses dois Pedidinhos aqui Que vão hoje Na quarta De manhã Tchau Tchau